Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos. Gente, aqui quem fala é Irau. E eu tô aqui, pessoal, mesmo amiguinha rouca, pra trazer aqui as novidades pra vocês, viu, pessoal? Tô aqui no Mó da Santa Santa Cruz. Minha gente, eu tô aqui no lugar que eu nunca vi peças tão baratas em toda a minha vida. Sério, gente, esse vídeo já vai deixando o like. Pode ter certeza que eu sei que vocês vão amar. Ah, eu vou logo adiantando aqui o spoilerzinho, que são peças a partir, gente, de R$3,50. Quando ela falou o preço pra mim, eu nem acreditei, gente, de verdade. Eles são fabricantes. Sabe aquelas pecinhas que às vezes eu mostro pra vocês de R$5? Eles são fabricantes. Então tem peças aqui a partir de R$3,50 apenas. Gente, eu tô de vez em quando, vai falhando um pouco minha voz, vocês vão me perdoando, porque deu aquela rouquidão. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui as novidades da JLM, Moda Infantil, tá? Eles ficam aqui no Setor Verde, na Rua M, Box 110. E o número pra vocês solicitar catálogo, fazer pedido é esse daqui, tá certo? DVD 81973259436. Tem o Instagram também pra vocês aproveitar e seguirem eles também, tá bom? Gente, eles enviam pra todo o Brasil, através de excursões de transportadora, a partir de R$100 de compra. Então você que tá aí querendo começar um negócio, a oportunidade é essa, gente. E o bom, com R$100, vocês vão comprar tanta coisa, minha gente, vocês não estão entendendo. É ótimo pra loja de preço único também, tá? Porque são peças bem baratinhas. Olha, pessoal, eu vou começar pelas peças de R$3,50, que eu já disse a vocês que eles têm. São esses shorts, gente, olha pra isso, que maravilha. É no cotton, né? Isso é cotton, né? Gente, cotton. Olha esse shortinho que coisa mais fofinha. Por apenas, gente, R$3,50. Eu tô muito passada com esse fabricante, minha gente. Isso aqui é pra vocês já ir correndo e comprando, viu? Correndo, vai logo lá no link que eu vou deixar na descrição aí do WhatsApp. E já vai falando que vem através do meu canal também pra ajudar a amiga. Olha, R$3,50, tá, gente? Tem várias estampas, ó. Várias estampas, gente. Cada uma mais linda do que a outra. Olha pra isso. Ah, tem esse... Tem lixo também, né, amiga? Esse daqui também é R$3,50? Gente, R$3,50. Eu fico passada. Eu tô muito beija com o preço daqui. Gente, tem várias cores, várias estampas. Então, minha gente, perde tempo não, tá? Isso aqui eu tenho certeza que vai sair logo. Aí tem também camisetinhas assim, ó. Regatinha no coto também. Tá de quanto, amiga? Tem dois tamanhos. O tamanho P, R$4,00. Tamanho P, R$4,00. Tamanho M, R$5,00. Tamanho M, R$5,00. Gente, então olha pra isso. As camisetas, R$4,00 tamanho M. E tamanho G, né, assim? É. R$5,00. Minha gente, ele veste o quê? De cinco anos mais ou menos até uns oito, nove anos, né? Esse eu veste dez. Aí tem a carteira. Ah, esse veste dez. De dois anos a sete. De dois anos a sete, né? Aí, olha, pessoal. Essa daqui R$4,00, R$5,00. Tá vendo como é baratinho? Dá pra vocês fazer conjunto, ó. Tá vendo? Porque tem as mesmas estampas, as mesmas cores, né? As calças, amiga, é de quanto? R$5,00, minha gente. Olha pra isso. Olha a quantidade de estampa linda que elas têm. Tá vendo? Ai, gente, que linda. Essa também é cinco, amiga? Minha gente do céu. R$5,00. Essa aqui, ele é shortinho, é calça mesmo. É uma leg, né? Tem ela assim, maiorzinha também, né? Ó, tem ela assim, estampada. Olha que linda, gente. Essa também cinco, né? Aí essa aqui fica quanto? Essa mais compridinha. R$7,50. Gente, essa aqui dá até pra uma criança maior, né? Dez anos, tá? Aí tem aqui, ó. Blusas também de manguinha. Tá certo, pessoal? Essa aqui tá quanto, amiga? R$5,00. R$5,00, tamanho único. E tem um short aqui, maiorzinho também, né? R$5,00. R$5,00, minha gente. Olha pra isso. Gente, eu tô passada com ela. Gente, é muito barata. É direto de fábrica, tá? Não perde essa oportunidade. Tem ela assim, ó, de manguinha. Tem as regatas que eu mostrei, estampada e lisa. E tem assim, ó, croppedzinho que já dá pra juvenil, né? R$5,00, amiga. Olha pra isso, gente, que fofura. Esse aqui é num suplex, manguinha um pouquinho mais altinha, a golinha, aliás. Aí regatinha aqui, ó. Gente, tá lindo. Várias estampas também. R$5,00, minha gente. É muito baratinho. Olha pra isso, que fofura. Tem ela lisa, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que linda essa daqui, gente. Num caneladozinho. Agora é aquele canelado mais grossinho, tá? Esse é R$5,00 também, né? Perfeito, amiga. Muita, olha, opção aqui, gente. A voz tá querendo falhar, mas eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Olha aqui, gente. Conjuntinho também. Esse aqui também é juvenil. Tá de quanto, amiga? R$12,00. R$12,00, gente. E é conjunto. Cada uma aqui sai por R$6,00, né, amiga? Sai muito bom aqui também. Tem ele short saia também, ó. Tem aquelas blusinhas juvenil também. É também pra... É moda fitness, né, amiga? Tá de quanto? Nunca vi, gente. 3 por 10? Gente do céu! Às vezes não dá nem pra acreditar quando ela tá falando 3 por 10, gente. Olha pra isso. Aquelas camisetas que normalmente vem pra adulto, ó. Aí tem juvenil infantil aqui, ó. 3 por 10 e tem várias cores, minha gente. Tô passada, gente. Isso aqui é um grande achado, de verdade. Ó, tem essa aqui, ó. No caneladozinho. Tá ela no suplex e ela no canelado. Que é o modelinho short saia, ó. Que é o de R$12,00 também, né, amiga? Ó, gente. Tá ótimo. Essa aqui no canelado, viu, gente? R$12,00. Aí tem também ela assim, ó. Calça canelada com a blusa. Tá quanto? R$12,00, tá? Meus amores. Olha que incrível. E tem várias opções ali, ó. De blusinha no canelado. De conjuntinhos ali, ó. Que dá pra formar o pazinho, né, amiga? Me faz os conjuntinhos. Minha gente, diz aí se não foi um achado aí da amiga. Diz aí, né? Então, pra vocês aí, na verdade, como forma de um agradecimento à amiga, que eu sei que vocês gostaram, falem que vieram através do canal Seu Fornecedor Aqui com Iral, tá, gente? Então, não esquece, quando for fazer o pedido, solicitar o catálogo, é apenas isso. Falem, vinha através do canal Seu Fornecedor Aqui com Iral, que eu vou ficar muito grata a vocês também, tá certo? Também vou pedir a vocês, se gostarem, deixe seu like, né? Se inscrevam no canal pra estar sempre encontrando, assim, esses achadinhos junto comigo aqui, tá? Não perder nenhuma dica, tá bom? E eu espero demais, gente, que vocês tenham gostado, assim como eu amei esse fabricante, tá? Vou mostrar novamente aqui o contato, olha, pessoal. Vou deixar o link na descrição do vídeo, junto também com o link do Instagram e do WhatsApp pra vocês. Endereço tem aqui bem certinho, setor verde, rua Mbox 110, tá? Gente, foi um grande achado esse, né? Eu tô apaixonada aqui com esse fabricante, tá? Aí ainda mais, a vendedora super simpática, sempre aqui mostrando os valores pra mim, mostrando bem atenciosa. Lembrando que eles são parceria do canal, tá, pessoal? Então, falem com ele, gente. Vocês vão amar, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E esse precinho, gente, a partir de R$3,50, vocês só vão encontrar é aqui, tá certo? Então é isso, tá bom, meus amores? Espero demais que vocês tenham gostado. Até a próxima, tá bom, gente? Tchau, tchau, pessoal. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.